Meu olhar cansado e apressado Que esse tempo não bastou de um infeliz Seu olhar confusa me perdeu Meu sonho maduro já cresceu E além de mim eu te assisti calado E me tornei engano, louca te esperei Amanheceu, não tem ninguém Pássaro de prata, bem Meia noite, queima a luz Do pensamento, pobre solto Mas o tempo não entende A sua pressa de viver É melhor sair daí Que eu me arresparescer Sem teus pelos ao meu rosto Eu pra ser outro Meu amor despedaçado Seu vida da partida ao meio Que eu não quero ser pecado Eu quero estrada Eu sou de estrelas Deixa eu ir Pássaro de prata, meia noite Em meio à luz O pensamento, pobre solto Mas o tempo não entende Que a sua pressa de viver A sua pressa de viver Que a sua pressa de viver A sua pressa de viver Salve Gil! Eu sou de estrelas Eu sou de estrelas E aí Eu sou de estrelas